Música Ao escolher uma faculdade, você escreve um capítulo fundamental de sua vida, que vai definir não só a sua trajetória. Você define também sua capacidade de fazer acontecer, na vida e no trabalho. Define os caminhos que podem se abrir para a sua passagem. Define os rumos do seu amanhã. Define potenciais, conquistas, seus acertos ao longo da estrada. Por isso, queremos você conosco, aqui na Universidade Santa Cecília. Música Bom, as minhas lembranças da faculdade são ótimas. Fui muito feliz de poder fazer a faculdade aqui. Em relação à infraestrutura, aqui tem tudo o que a gente precisa para poder ter um bom ensino. Então, desde os professores até a clínica e todos os estágios. Música Nossa atuação vai muito além de nosso campus e alcança todo mundo. Que se torna um enorme laboratório para o exercício da sua profissão. Música Aqui se incentiva o empreendedorismo. Música Escolher a Unisanta é fazer parte de uma das instituições de ensino mais procuradas pelos recrutadores de empresas. Porque eles sabem que somos uma ilha de excelência. Música Eu sou de Minas e eu queria me mudar para Santos por gostar da cidade. Resolvi fazer engenharia civil aqui, porque eu ouvi dizer que era a melhor universidade da cidade. Então, por isso, eu optei justamente pela Unisanta. E o reconhecimento não vem só do mercado de trabalho. A qualidade da Unisanta é comprovada nas avaliações do MEC há mais de cinco décadas. O que a gente aprende, pelo menos o que eu aprendi muito com os professores daqui, eu acho que o desejo de ser inquieto. Pelo menos os professores com quem eu trabalhei durante muito tempo, eles me passaram que a gente precisava procurar e podia ir além. Na Unisanta, formamos profissionais destinados ao sucesso no mercado de trabalho, nas mais diversas áreas de conhecimento e para todos os níveis. Nesse sentido, eu consegui encontrar na Unisanta a base necessária para que isso pudesse se concretizar no futuro. O concurso que eu fui aprovada, ele teve aproximadamente 11 mil inscritos. O preparo é fundamental, tendo em vista que desses 11 mil inscritos, apenas 81 foram aprovados no final. E uma parceria com o Instituto de Microeletrônica de Toulouse possibilita aos alunos da Unisanta fazer estágio na França, nas áreas de engenharia e microeletrônica. Ainda como trabalho de extensão, nós melhoramos a qualidade de produtos, de empresas e aumentamos o processo, a velocidade de produção de vários equipamentos. Então é importante realçar que alunos, nossos alunos, estão participando na solução de problemas industriais junto com profissionais já renomados das grandes empresas. Mais que aprender, aqui na Unisanta se vive a realidade profissional. Os trabalhos científicos que desenvolvemos estão entre os mais citados do mundo. Na Baixada Santista, lideramos o ranking mundial em excelência de pesquisas e internacionalização. O Laboratório de Ecotoxicologia da Unisanta, desde 1991, realizando estudos ecotoxicológicos, ensaios de toxicidade. A nossa participação também em programas de monitoramento, com essas análises. Por exemplo, tivemos uma participação muito importante durante muito tempo e ainda assim somos consultados a respeito desse assunto, que diz respeito à dragagem do canal do Porto de Santos. Nossos professores e alunos dedicam mais de 56 mil horas por ano a trabalhos em prol da comunidade. Mais de 3 milhões de atendimentos anuais gratuitos à população. Aqui se aprende fazendo. Universidade Santa Cecília. Uma enorme estrutura com salas de aula, laboratórios modernos e equipados. professores, professores, doutores, referências em suas áreas. Rádio e TV educativas. Equipe de atletas de ponta. No padrão das melhores universidades americanas. Eu escolhi a Unisanta porque além de um clube, né, aqui eu encontrei também um lugar onde eu poderia conciliar o esporte e o ensino. Além de ser um lugar bom no meio do esporte a nível nacional, é um lugar bom também a nível do ensino, a nível nacional também. Então a gente tem todo o suporte para competir bem e para estudar também e conciliar essas duas coisas. E por isso, aqui na Unisanta, todos fazem acontecer. Na vida, na profissão, na sociedade. Somos talento. Somos criatividade. Somos paixão. Somos inovação. Somos tecnologia. Somos garra. Somos sustentabilidade. Somos Unisanta. Universidade Santa Cecília. Faça acontecer.